Ela foi avançando ao longo dos anos aqui no Estado, mas efetivamente nos últimos dois anos nós tivemos um apoio do Comando-Geral da Brigada Militar, com todo um planejamento estratégico, pensando na difusão dessas patrulhas em vários municípios do interior, focando especialmente naqueles municípios que possuem os maiores indicadores criminais. E hoje avançamos para todas as sedes de unidades da Brigada Militar. A patrulha atua naqueles casos em que a mulher já deu o primeiro passo em realizar o registro policial e solicitar as medidas protetivas. Então o nosso papel é muito de fiscalização, se essas medidas estão sendo respeitadas pelo agressor, mas também de atendimento à vítima, de orientação, encaminhamento para outros serviços. E este é o grande diferencial, porque a patrulha vai até as vítimas. A vítima não precisa ir até o serviço, é a Brigada Militar que vai até ela. Quando a gente trabalha nessa área do enfrentamento à violência contra a mulher, é muito importante que os profissionais sejam capacitados e tenham esse olhar de acolhimento, de empatia, de se colocar no lugar realmente dessa mulher e atendê-la com cuidado. Então a qualificação é permanente. Nós tivemos seis painéis, trabalhamos desde questões de ordem psicológica, de comportamento da vítima, dos efeitos das lesões e da própria violência na sua vida. Trabalhamos também aspectos legais com promotores de justiça, magistrados. Com a Patrulha Maria da Penha, assim como tantos outros órgãos que se especializaram para atender essas mulheres vítimas, há sim um aumento dos registros, um aumento dos indicadores, de alguns indicadores, mas justamente porque cada vez mais as mulheres estão cientes de que estão em situações de violência e que precisam romper o vínculo. E, obviamente, esse passo de romper o ciclo da violência não é fácil, vai aumentar os registros policiais, certamente, mas é importante também que se diga que nós estamos num cenário, vamos dizer assim, muito positivo aqui no Estado. Nós já temos demonstrado queda no número de feminicídios nos últimos meses em relação ao mesmo período do ano passado. Cada vez mais a participação de toda a sociedade é importante. Se uma situação de violência está ocorrendo, seja ela vítima ou uma pessoa que está testemunhando uma agressão, tem que ligar imediatamente para o 190, que é o meio mais ágil de socorro ainda. E nós temos outros canais, como o Disque 180, o Disque 181, que são canais que recebem de maneira anônima as denúncias e as polícias podem investigar depois com mais calma e até apurar se está realmente acontecendo uma situação de violência. E é importante que as pessoas saibam que não precisa se identificar. Então é muito comum fazer a denúncia, ter a sua imagem resguardada e colaborar, então, para diminuir essa violência que está em toda a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto